Aí é o seguinte, hoje eu vou fazer... Tem alguém que está aí, tipo assim, com a Cotex aberta aí? Alguém opera na Cotex aí? Ou não? Eu não estou ouvindo você não, Celso. Estou ouvindo você não, Celso. Estou perguntando se eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo, galera? Responde quem está ouvindo, por favor. Estou ouvindo, Janine, Janine. Estou ouvindo, Janine. Estou ouvindo, Celso. Não estou ouvindo, Celso, não. O Celso está perguntando se eu estou ouvindo. Eu não estou ouvindo, não. Aí, ó... Eu não estou conseguindo ouvir o Celso. Aí, ó, eu vou explicar para você. Alguém opera na Cotex aí? Eu opero. Eu? Quem opera? Ali, eu opero. Quem mais opera? Jonathan. O Jonathan ali. Alguém mais? Eu. E o Trindade? Então é o 6-3 que foi o Suelizard escolhido para hoje. Aí é o seguinte, ó. O 6-3 está com o computador aberto aí, com os paros abertos. O jeito que está aí? Estou abrindo aqui agora. Então aí, se os três puder abrir, fazer um favor. Se não puder, vocês falam para mim. Está me ouvindo agora? Tu, agora eu estou. O senhor opera na Cotex também, né, Celso? Opero. Faz tanto tempo que eu não entro em live, que eu não sei nem que tem que apertar o microfone. Mas aí você está com a Cotex aberto aí, Celso? Estou. Deixa eu pegar o... Dá para eu dar uma entradinha aqui, deixa eu ver. Qual que você quer? Audio aqui? Audio card? Aí eu vou fazer o seguinte, o Jonathan opera e falou que está abrindo. Aí o C opera mais um, duas entradas. Eu quero três entradas da Cotex. Aí qual que era o outro que tinha falado mesmo? Eu lembro do Jonathan. Aí o C, que vai fazer uma. E quem mais falou? Lia. Ô, Lia, você está aqui? Não, eu vou escolher três. O Celso só quer que faça uma. Que o Celso já... Está se lascando. Estou não, Zuninho. Ô, Lia, você não consegue abrir o gráfico agora? Não. O Jonathan está abrindo, né, Jonathan? Estou dentro. Então, beleza. O Celso, o Jonathan, eu acho que o outro era o... Alguém mais opera na Cotex aí, gente? Mais um só. A maioria das pessoas aqui operam na Cotex, mano. Acho que o Trindade já se abriu. Quem que é o terceiro aí? Trindade. Trindade. Então, beleza. Trindade, Celso e Jonathan. Aí vocês escolhem cada um um par aí. Eu vou abrir aqui também. Aí, ó, vão fingir que nem tem uma vanta ali travada ali de R$50. Então, R$50, R$10 por cento de R$50 é R$5, no caso. Eu vou pegar 20%. 20% daria R$10. Eu vou gastar R$10 nessa banca, porque eu não sei se ela existe aqui, não. Eu estou imaginando que ela tem R$50. Então, eu vou dar uma entrada de R$5 por isso. Aí vocês vão falar o par aí, eu vou abrir, vou ajudar a analisar. Se vocês preferem pegar para a mesma vela ou por tempo? Pega por normal. Não sei se a galera gosta de operar assim. Tipo, tempo normal, sabe? Normal é melhor. Isso, isso. Para a próxima vela. É. Beleza. Aí, qual parte você quer que eu abro, Celso? Eu? É. Pode ser Audi CHF. Deixa eu ver, Audi CHF. Tá bom, deixa eu ver. É, Audi CHF. Tá voltando aqui, Ana. É. Tentou romper a taxa de vendida, não rompeu. Provavelmente, essa ela ainda vai descer ainda. Aham. Aí você passa a entrada, eu vou ajudar você também. E qual que é o par que você quer que eu abro, Celso? Eu estou aqui no Audi JPY. Audi JPY. E, Trindade, qual que você quer que eu abro aqui? Vocês podem operar na demo vocês aí. Eu não sei qual que está aqui, não. Eu abri essa conta aqui. Audi SD. Audi SD? Eu não mexo com demo, não. Então, é isso mesmo. Aí, vai lá. Aí, nós... Esse Audi SD, hein? Audi SD vai dar entrada boa, hein? Aí, na hora que vocês tiverem a entrada, eu vou olhar aqui e vou dar o CRI. Audi SD, nossa, desceu tudo. Vou falar para você... Ixi, deu gap. Aí, matou o peão. Tá, deixa eu ver aqui a Audi CHF. Nossa, gap também? Cacete. Cada um, a cada um analisa a sua, o Celso analisa a Audi CHF, o Jonathan, a Audi JPY. Cada um no seu erro. Aí, vocês me falam, na hora que vocês tiverem a entrada, aí vocês me avisam. É, o meu ainda vai demorar, tem um gap aqui até ali. Deixa eu desembolar o gráfico mais um pouco aqui, que tá feio a coisa. Beleza, não, tem que analisar mesmo, tem que analisar. Esse áudio SD, ele tá legal, ele tá buscando, vai buscar lá embaixo, só que tem que esperar confirmar a próxima vela, hein? É, mas... Travou... Travou o pavio com o pavio. É, mas tá em 5 aqui, ó. Aqui tá em 5. O problema é... Essa vela não falta 1 minuto pra terminar. É esse gap aqui que ele enganou. Tá na vela que falta 1 minuto pra terminar. Mas você tá no quê? No M5? Ah, tá no M5. Agora tá em 1. Ó, voltou, vai romper, tá. O meu é o Audi CHF. Ele... Cara, vai ter uma nova alta aqui. Começou já, 3, 1, 2, 3. Se ele romper esses pavios aqui, se romper essa vela de força, vamos ver. Eu acho que vai dar uma... Pera aí. Eu acho que eu vou começar a dar... Criar uma conta demo fake e eu vou começar a dar aula, velho. Aperta aqui, aperta ali. Deu bom. Puta merda, mano. Cara, eu tava dominando esse negócio, velho. Só foi parar uns dias, quebrou minhas pernas. Ah, eu até parei, mano. Uns 3 meses sem grafo hoje que eu resolvi um tempo. Cara... Eu tava bem, cara. Eu tava sacando todo dia 50, 100 reais, 50, 100 reais. Mas foi dar um vacilinho aqui no meu trampo aqui e eu desandou, velho. Agora eu não consigo sacar nada. Só coloco o dinheiro. Falei, parei. Não vou pôr mais, não. Vou dar uma treinada antes. E eu sou o cara que mais critica o demo, hein, cara. Paguei calinho. Ó, o meu... A próxima vela, ela... Deixa eu ver aqui no M5. O Audi CHF. Vai subir. Ela vai subir. Vamos ver a próxima aqui. Se ela buscar aqui na... Vamos ver essa vela. Deixa ela finalizar primeiro. Deixa eu falar besteira. Vai ter que finalizar verde, rompendo. Está sem força. Voltou pra vela... Voltou pra venda. Só que essa aqui é uma vela de descanso. Vai vir atrás aí no áudio. Bota peito. Prova que vai entrar. Venda. Pegar put? Venda. Put? Put. Venda. Isso. Vamos pegar, cara. Mas só vai pegar, não. Porque eu peguei. Não. Ela vai secar. Você falou pra mim mesmo. Galera, ó. Essa daí, ela vai... Qual que vocês entraram? Não. Peguei o... Ela vai secar o... Porque ela travou o pavio com o pavio. É. Eu perdi. Eu olhei lá atrás. Eu só achei que esse movimento de baixo aí ia continuar. Porque rompeu... É, não. Ele tomou vários gols assim, velho. Eu achei que ele ia continuar, mas ele vai continuar. Só que é o seguinte, atravessando o Juninho aí. Tá vendo que ela travou o pavio com o pavio? Só que ela tem o pavio no meio ali também. Eu vou explicar agora, velho. Pronto. Aí, ó. É, calmo. Eu não pegaria. Eu peguei porque igual eu falei. Eu quero três entradas. Entendeu? Agora eu quero uma do céu. O Jonathan deu a entrada dele. Agora eu quero uma do céu. E uma do... Você quer explicar? Quer explicar essa daí? Eu vou explicar agora para ele. Tá vendo aqui, ó. Que deu uma acumulação aqui, ô... Ô Jonathan, ó. Aham. Tá laterizado. Aí, beleza. Aí, ela fez os pavios aqui de... Ela tinha esses pavios tudo de pressão de baixo. Aí, essa vela saiu daqui, ó. Como uma exaustão, entendeu? Ela veio aqui, ó. E descansou. Mas ela veio descansar só nos pavios, entendeu? Ela veio para romper só esse pavio e preencher ele. Ela veio preencher ele. Entendeu? Ah, tá. Aqui, ó. Aqui, eu tenho uma última defesa de vinho. Acabei de recuperar nessa última vela, hein. Não, mano. Agora eu estou explicando o seu lojo. Não, não. Eu estou explicando o antes. Aí, beleza. Aí, veio esse aqui e rompeu aqui, né? Só que aqui atrás... Eu vou travar. Aqui atrás tem mais uma zona que não foi testada, entendeu? Ela travou no pavio aí, Juninho. Essa vermelha aí, ó. Põe no pavio para você ver. Julio, eu não sei ver. Aí, ó. Olha lá. Aqui, ó. A compra tem que responder aqui para ela, entendeu? Porque aqui ela só não tem registro ainda. Aí, ela começou a fazer registro agora. Agora, essa vela vem e rompe aqui, ó. Esse pavio aqui. Entendi. Foi preencher esse pavio aí. E ela vai ficar aqui numa briguinha agora aqui, entendeu? Vai ficar numa briguinha. Porque ela está fazendo os registros agora. Ela começou a fazer registro de baixo. Porque o movimento é de baixo. O movimento é de baixo. O movimento está certo. É de baixo. Só que você tem que esperar essa última defesa aqui, ó. Até nesse pavio que tem compra ainda. Até aqui, ó. Olha lá onde que ela já foi responder de novo no pavio. Está vendo? É que é uma vela de força ali, né? Até aqui, ó. Até aqui, ó. Até a compra vai responder. Aí, qual que seria a entrada depois que fez isso aqui, ó. A primeira vez é o daqui, né? Pá. Né? Aí, ela acumulou aqui. Né? Aí, ela veio aqui nessa última defesa aqui. Eu não pego nem aqui. Eu pego por segundo. Segundo eu pego. Mesmo a vela eu não pego. Mesmo a vela eu opero diferente, entendeu? Aí, beleza. Aí, ela veio e pegou. Aí, fez isso aqui, ó. Fez a pressão aqui. Aqui, ela pode vir até 50% aqui pra acumular de novo e vir fazendo isso aqui, ó. Ela vai fazendo isso aqui, ó. Até ela vir pegar e fazer isso aqui, ó. Na hora que ela romper isso aqui, ó. Ela vai romper essa última aqui, ó. Aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar a continuação dentro. Tá certo. Eu peguei a continuação achando que ela ia continuar aí. Mas, na verdade, como você falou, ela não rompeu lá atrás. Então, é exaustão, né? É. Aí, aqui, a compra ainda tá respondendo. Entendeu? Primeiro lote que foi rompido. Aí, ó. Rompeu, né? Aí, aqui, tem que ser vermelho de novo. Essa outra velha aqui, ó. Vai ter que pegar a continuação. Porque esse primeiro lote que foi rompido. E, aqui, ela já rompeu o corpo desse outro. Ó. Aí, ela vai vir buscar isso aqui. Aí, aqui, ela vai responder de novo. Vocês entenderam o movimento do gráfico agora? O movimento, eu quis dizer, ó. Vou mostrar de novo isso aí. E, dá pra você pegar a entrada. Ó. Beleza. Aí, ela veio aqui e revertiu. Você já vê isso aqui. Primeira coisa que você já vê isso aqui. Você já vai olhar aqui. Beleza. Aí, ela fez, ó. Um topo, dois topos, três topos. Meio um perto do outro aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ela rompeu, né? Rompeu. Ela rompeu nessa vela aqui, ó. Aí, aqui, ela voltou de novo. Aí, ela voltou na onde? Nesses topos que ela fez, três topos aqui, ó. Tá vendo? Mais ou menos aqui. Beleza. Aí, ela veio aqui. Ela fez esse grupão aqui. Aí, aqui, ela rompeu esse aqui. Na hora que ela rompeu esse aqui, ó. Que é o último topo de todos. Que rompeu todos. Que rompeu todos. Ela vai voltar. Ela vai voltar aqui, ó. É só esperar. Aí, na hora que ela conectar aqui, ó. Não precisa nem conectar com pavio. Conectar com nada, não. Porque essa vela sem pavio aqui, ó. Ela conectou na venda. E, aqui, já tem um registro. Que a venda vai vir aqui. E, aqui, tem outra. Que a venda tentou trazer até aqui, ó. A venda tentou trazer até aqui e não conseguiu. A compra respondeu. E, aqui, a venda veio de novo. E falou, eu vou voltar pra cá. Eu vou voltar. Aí, o que aconteceu? Reverteu aqui e veio outro. E conectou. Na hora que conectar aqui, ó. Nesse grupo aqui, tio. Cara. Vocês podem pegar, cara. Falar pra vocês. Se vocês tiverem uma banca de 50 reais. De 100 reais. De 200. De 400. Vocês pegam e mudam rapidinho aqui, mano. E já pegam. Pegam no mapa mesmo. Se vocês fizeram isso aqui, ó. Pega e saem medo de ser feliz. Saem medo mesmo. Porque ela vai vir aqui, mano. De novo. Ela vai vir. Porque ela tem que vir aqui, ó. O mínimo dela. O mínimo dela. Fazer 50% aqui e ver se ela vai continuar descendo. Se ela vai reverter e fazer um topo. Depois um topo maior aqui. Ela já mostrou pra mim o que ela vai fazer aqui, ó. Ela vai começar a descer de escada. Ela vai fazer um topinho aqui. Aí ela desce. Aí ela vem e faz outro topinho aqui. Aí ela desce. Aí ela vem e faz outro topinho aqui. Aí ela desce. Até ela encontrar um empurrete ali embaixo. E voltar de novo. Porque esse pavio aqui vai ser descoberto ainda. Esse pavio aqui já teve compra ali. Só que a vinda foi mais forte. Mas aí não deixa de ser um pavio que a venda veio aqui. Então a venda já mostrou. Eu vou voltar aqui. Entendeu? Aí na hora que você vê uma venda chegando próximo. Nessa venda de comando aqui, ó. 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 Deixa eu mostrar um óleo pra vocês aqui agora. E esse aqui é da hora. E esse aqui você faz no início. Pra gente tomar o óleo. Tá? 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 Oi, Juninho. Oi. Na hora que vocês veem isso aqui. Na hora que vocês veem isso aqui, ó. Na hora que vocês veem isso aqui, ó. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Tem comprador aqui, fudido. Tem isso aqui. Tem isso aqui. Na hora que já testou, tipo assim, uma vez esse aqui, ó. Já testou duas vezes, entendeu? Aí o povo vai tá fazendo o quê? O povo vai ver rompendo aqui, ó. E já vai tá tudo louco esperando aqui, ó. Nessa tática. Na hora que der um pico de vela, eu pego a retração. Na hora que der um pico de vela, eu pego a retração. Beleza. Aí vem, faz uma vela aqui. Faz uma vela aqui. Beleza. Aí ela vem, faz outra aqui. Aí quando vê, ela faz outra aqui. Aí beleza. Aí o povo tá lá. Na hora que der um pico de vela, eu pego uma retração. Só que aqui, ó. Tem uma vela de comando. Entendeu? E essa vela de comando, o comando dela manda em cima da taxa aqui, ó. E aqui já tem lugar que a compra falou, eu vou voltar. E esse topo aqui não foi rompido ainda. E esse aqui já. Na hora que vocês veem esse aqui, você já pega, pega por 20 segundos. Na hora que estiver acabando ali, ela não é pega o favor do rompimento. Não pega na retração, senão você vai tomar porno toda vez. Toda vez. Toda vez. Toda vez, velho. Toda vez. Vocês entenderam? Se não entenderam, eu falo que eu explico de novo. Massa, Juninho. Tu até que entende, né, Juninho? Um pouquinho, né? É um orgulho do céu, velho. Aí, beleza. É isso aí, galera. E é isso aí. Eu acho que vai dar entrada minha aqui, hein? No Audi CHF. Ele travou no pavio, mas vamos esperar aqui, ó. Esperar uma confirmação. Acho que a próxima vai dar bom. Depende do pico de vela. Se ele for buscar esse fundo aqui. Sabia que ele ia reverter. Filho do maego. Ele travou o pavio com o pavio. Tá respeitando, hein, o travamento, hein? Olha aqui, velho. Espera aí. Acho que a próxima... Ele vai descer. Tá com muita tendência de... De... De venda. Deixa eu ver... É isso mesmo. Ó, a próxima vai ser put, hein? Se ele vir buscar esse nanolote. Vamos esperar. Cara, o que dá muito gap. Se esgap, tá vendo? Ele pula na parte de compra, velho. Que louco. Ele sobe bonito, hein? Pera aí. Não. Ixi, aqui ele tá subindo com muita pressão, né? Travou o pavio com... Travou no corpo ali. Aqui ficou indeciso. Não. Aqui não deu entrada, não. Espera. Travou no corpo ali atrás. Só que esse filho da mãe vai ser vermelho. Lazaro, hein? Você vê, ó. Nem todas as vezes respeita, né? Eu quase entrei lá em cima, né? É, mas ela travou no corpo aqui. Quando ela trava no corpo e deixa um pavio pra cima aqui, ela continua. Tem que tomar muito cuidado. Negócio tem M5. Negócio tem M5. Olha lá. Negócio tem M5, ó. Ela reverteu, ó. Ela já bateu nessa vela aqui, ó. E aqui ela sentiu o vácuo. Sabe por quê? Sabe por que ela sentiu o vácuo? Porque aqui, ó, tem vinha... Tem compra. Tem compra posicionada aqui. Entendeu? E aqui tá em acumulação em M5. E um movimentinho de M5 arrebenta. Sabe por causa do quê? Essa vela em M5 vai terminar verde. Sabe por que ela vai terminar verde? Olha aqui essa... Olha aqui, ó. Olha o corpo aqui, ó. E aqui ela tá dentro da compra ainda. Não rompeu, né? Não entrou no... Não conectou com a venda. E não entrou nesse pavio também. Aqui no pavio dela mesmo. Ela fez uma dupla posição. Entendeu? Aqui, ó. Bem aqui, ó. O corpo, ó. Não passou o pavio. Ficou uma pontinha pequena, mas ficou. Entendeu? E aqui, essa vela aqui, ó. Essa vela aqui, ó. Fez pressão maior em cima dessa aqui, ó. Então, quer dizer, a conta tá mais forte aqui. Entendeu? Ela fez pressão maior. Então, quer dizer que ela vai passar esse corpo aqui em M5. Entendeu? Olha lá. Agora vai lá pra você ver M1 tamanho da vela aqui. Vai lá. Aí a pessoa pegou uma retração aqui e perde. Aí essa outra vela termina 50%. Aqui, ó. O pavio do meu nome. Aqui, ó. Vai respeitar esse pavio aqui. Vai respeitar. Deixa. Ah, eu peguei essa vela. Ah, eu vou lá. Pegou cal e peguei putz lá em M5. Não, ela tinha que pegar putz. Tinha que pegar um cal aqui nessa vela. Porque a pressão dela ficou pra dor. Eu não pegaria putz lá em M5, hein? Sabe por quê? O cara disse aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha lá, você vê, a respeitou 50%. Olha lá. Pavio traz a bola. E ela volta de novo, se fizer ruim dessa vela aqui. Eu peguei porque ela deu uma... Eu achei que igual aquela que você estava atrás. Uma exaustão e não deixou o pavio, né? Então eu falei, vou pegar um putz. Aqui, ó. Aí deu bom. Ô, Júnior, vou ter que sair agora. Vou ficar devendo vocês aí, beleza? Não, beleza. Tá bom. Até a próxima. Tchau, Lúcio. Essa vela aqui vão ter uma acumulação, entendeu? Aqui não tem feito não, mas ela vão ter uma acumulação, tá vendo? Essa aqui, ó. Tá verde? É. Então, essa vela aqui, ó. Essa vela aqui, ó. Com certeza ela vai voltar pra cá, mais ou menos. Tá nesse pavio aqui, mais ou menos. Ou é... Alguma vela voltar aqui. Porque essa vela aqui, ó. Ela vai fazer um fundinho aqui pra estourar isso aqui. Entendeu? Porque o alvo dela mesmo de buscar é aquele... Aquela taxa... Aqui, ó. Ela vai buscar isso aqui. Olha lá. Na verdade, eu não sei se tá correto. Eu identifiquei ela como exaustão e ela não deixou uma nova alta, né? Um pavio. Não, aqui... Aqui... É, aqui daria um put, entendeu? É, aqui daria um put, só que eu não pego, entendeu? Porque ela não... Eu não pego. Eu preferia pegar, mas, pô, ou nessa aqui... Ou nessa, ou nessa. Entendi. Porque a força do gráfico que eu agora na micro é de alta, entendeu? Alto. Entendeu? Aí, no caso, é ruim você pegar com outra força. Porque ela não vem 50% dessas horas de força que ainda, pra testar. E ela vai vir. Nesse 50%. Entendeu? Mas eu vou falar. Eu não gosto de operar pra mesma vela, não. Pra mesma vela. Eu vi aqui ontem. Eu vi muito tempo, entendeu? Tinha uns três meses que eu não entrava. Entrei aqui ontem. O trem tava pra ela seguinte. Um minuto direto. Ah, eu fiquei louco. Eu tive que mudar. Voltei e coloquei pra mesma vela. Eu fumei. Aí é. Aqui não foi. Eu tô em cima, por exemplo. O jeito que eu gosto de operar. Por exemplo, eu tô em cima. Aí tá lá. Aí você tá vendo o braço. Tô trabalhando, né? Tô papai. Aí tá lá. Aí você vai vendo. Aí você vai vendo o que a vela vai fazer. Não acho que ela pode ir. Não acho que ela pode defender. Na hora que, ó. Na hora que essa vela aqui, ó. Eu rompei isso aqui, ó. Eu rompei isso aqui, ó. O movimento da compra fica forte. Enquanto ela não rompei isso aqui, ó. O corpo não tá dominando nada, entendeu? Sabe por quê? Vocês sabem por que me falar porque a compra não tá dominando nada. Aqui mesmo tá no mamico. Aqui, ó. Sabe por quê? Fica isso aqui. Ó, o braço tá consolidado nessa região aqui. Aí ele vem andar um pouquinho aqui. Aí tá voltando. Ele pode vir aqui. Buscar aqui. Pra continuar. Descer e achar outro som. Aí se ele não fizer isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai romper aqui. Aí na hora que ele romper aqui. Ele romper essa taxa aqui. E fazer um corpinho aqui. Dentro desse pavio aqui. Fazer um corpinho. Você já pode pegar pra cima. Sem medo mesmo. Sem medo. Porque ele vai mentir. Vai mentir. Vai mentir. Aí aqui vai começar a acumular de novo. Fazer como é que ele vai. Você tá entendendo? Maravilha, Julinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos lá. Pelo que eu tô entendendo desde o início da aula. Vamos ver se eu tô entendendo. As áreas acumulativas. Ficaram consolidadas. Provavelmente você espera elas ser rompidas. Pra depois você ver qual que seria a região que o gráfico tá te direcionando. E após aquela região, né? Após uma bela de força. Após uma bela de comando. É que você analisa pra fazer a sua entrada, né? Aí no caso aí você tá vendo que tem duas áreas acumulativas, né? Mais alta lá da estrutura de compra. E agora acumulativo da estrutura fazendo o rompimento aí de baixo. E agora ele querendo pegar lá. Lá em cima, né? Voltar lá. Agora ele fez um 2Gzinho aí. Isso, galera. Essa região aí de topo confirmado, né? Fundo confirmado. Agora olha. Aí aqui você vê. Olha o que ele fez aqui, ó. Olha o que ele pode fazer aqui agora. Olha. Aí ele chega aqui, ó. Aí ele chega aqui. Aí ele pode fazer um fundinho aqui mais alto. Um fundinho mais alto aqui. Mais ou menos. Deixa eu ver. Eu vou apagar mais ou menos aqui. Olha. 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 Eu vou fazer um fundinho mais alto aqui. Por exemplo, aqui tem um fundo, né? Aí pode fazer um aqui. Aqui. Mais ou menos 50%. Aí o que ele vai fazer? Faz fundinho e ele vem aqui de novo. Aí o que vai acontecer? Na hora que ele chegar aqui, ó. Se ele estourar aqui, ele vai vir buscar aqui. Pra depois ele começar a querer ter uma reversãozinha aqui. Pra voltar pra dentro aqui. Pra depois ele descobrir isso aqui. Você tá entendendo que eu tô querendo passar pra você? Não. Eu entendi o jeito que ele vai movimentar. Eu só ainda não peguei. Ah, então. Então isso que eu fiz. Isso. Aí você falou no português que eu queria. Entender a movimentação. Agora você vai começar a concluir o que que tem aqui. Ah, tem uma velha de força, tem uma velha de comando, tem não sei o quê, tem não sei o quê. O gráfico, a força dele é de alta, a força dele é de baixo. Será? Ah, eu vou pegar a favor dessa velha de força. Ah, eu vou pegar a ponta dessa velha de força. Entendeu? É isso aí que vocês têm que entender. Entrar na cabeça de vocês. Entendeu? Esse gráfico aqui, ele tá acumulado agora. Ele tá acumulado. Ele não sabe pra onde que ele quer ir. Ele tá fazendo. Ele vai, faz um todo, mas ele tá lateral. Entendeu? A mábica dele tá lateral, que é boa. Ele tá lateral. Sim, sim. Então, a minha falta de discernimento foi realmente aonde que eu vou estar tendo noção que ele vai estar fazendo um rompimento ou uma retração pra ele ter uma continuidade de movimento, igual você acabou de marcar aí. Você a marcou na região consolidada, né? Na região que ele tá lateralizando. Topo, 50%, na realidade foi topo, topo e depois o fundo. Basicamente isso, né? Aí a região que ele consolida mais, é onde que ele vai ou retrair. Esse aqui é o pior gráfico que tem pra trabalhar. Quando ele tá assim, tanto pavio, muito pavio, entendeu? Muito pavio. Aí fica com esse paviozeiro. Aí fica difícil a leitura, entendeu? Eu fujo. Eu fujo. Quando tá assim, eu fujo. Então, tipo assim, na USB-BRL, parece que tá tendo um gráfico de dois topos, né? Pequenos topos ali com a região de macro de alta. Esse já seria um gráfico melhor? Aqui seria. Aqui um gráfico que eu gosto de trabalhar aqui. Uma região assim. Tá vendo? O gráfico começou a vir aqui. Edei. A. E. Aí começou a fazer. Fez um fundo aqui. Fez um fundo aqui. Fez um fundo aqui. Você tá entendendo? Tá vendo que um fundo... Tá ficando mais alto que o outro, tá vendo? Aqui ele consolidou. Beleza? Aí ele veio aqui de novo. Rompeu essa acumulação de pavio aqui. Com essa vela aqui. E reverteu de novo. Aí o que acontece? Aí sabe o que eu faço? Já marco aqui. Quer ver? Já marco aqui. Eu sou o teu, já vou o teu. Eu já marco aqui. Já marco aqui. Aí eu já sei que aqui tá fazendo esse fundinho aqui. Entendeu? Aí beleza. Aí eu marco esse primeiro fundo aqui, ó. Na hora que ele vier e romper esse primeiro... Depois que ele fez esse... Cumulação. Trabalhou, trabalhou, trabalhou. Aí na hora que ele começou o tendencial forte de baixo... Na hora que ele romper esse primeiro fundo com o corpo aqui, ó. Esse primeiro fundo aqui, ó. Eu já pá. Já pego aqui. Aí na hora que eu romper aqui, ó. De novo. Eu pego aqui de novo. Isso aí pra segundo. E na hora que eu romper aqui de novo... Eu nem espero vir aqui. Porque quando ele romper esse aqui, ó. O que que vai acontecer? Ele não tem nada de registro pra buscar de compra. Porque aqui, ó... Ela deixou uma entrega, mas não agora. Ela não vai vir numa vela aqui. Duas velas. E aqui já fez um rompimento da acumulação aqui. Essa vela... Fechou rompendo essa vela de comando aqui. Aí é que eu já pego de aberturte. Nem espero. Posso deixar sem taxa. Posso deixar do jeito que quiser. Tá entendendo? Entendendo? Ficou bem mais... Tá clareando mais a mente, mano. O negócio é treinar agora. Sabe o negócio, mano? É tipo assim. E se pegar a operação, entendeu? Aquele primeiro loz mesmo lá, eu já sabia que ia tomar. Aquele segundo loz eu tomei porque... Esse negócio de tempo da corretora ali de mesma vela, eu não gosto não. Eu esqueço. Eu até esqueci que eu tava na mesma vela aquela hora. Até que vocês queriam operar pra mesma vela, né? Aí eu fui lá e esqueci. Eu tomei o segundo loz. Agora tem mais um loz pra tomar aí. Vou fazer um ímã pelo menos. Quem que vai se habilitar aí? Hã? Ninguém? Bom, mano. Eu vou dar uma analisada aqui. Vamos ver. Beleza. Vamos lá. Quem que tá aí? Que é o Pablo, mano. Ah, beleza. Eu queria saber quem tava analisando. Qual parte você quer que eu abra, Pablo? Euroaud. Euroaud? Isso. Teve essa acumulação aí, mano. Agora pra você ver ele chegando no topo aí agora, ó. Tá vendo? Uhum. Aí tá apertando aqui, aqui, ó. Eu, na realidade, nessa vela que ele tá indo aí agora, tá vendo? Se ela tivesse ido mais cedo, eu pegava uma retração, né? Mas, já que ele tá rompendo, vou esperar, porque tem uma vela de controle de região lá em cima, né? Essa vela de controle da região, ela tá realmente tendo aí uma negação na parte de baixo dela. Qual seria aí uma taxa dividida, né? Aí eu já meti o put, mano. Sinceridade. É? Então eu vou pegar. Ai, ai, peguei... Ah, mas graças a Deus também. Eu me enroço. Eu peguei pra primal. Não, mas dá na mesmo. Era pra mesma vela, mano. Dá na mesmo. Ah, é verdade. Bom, aí você já viu, né? Contra a tendência. É, mas não tem problema, não. Eu vou te explicar. É isso que eu queria, cara. O IN, o IN é fácil. É fácil eu abrir a live aqui e eu mesmo ficar analisando, pegando, fazendo o IN, tudo bonitinho pra vocês. Aí depois chega a hora dos seis, mano. Aí não dá certo, e aí? Entendeu? E aí? Mas vamos lá, né? Tem alguns segundos ainda de... A mais. Por causa que vai fechar a vela, mas aí tá na outra ainda, né? Porque eu não peguei no tempo lá dentro. Olha lá. Eu vou explicar pra vocês o porquê que ia tomar a loja se fosse na mesma vela. Eu tomei esse loja. Não, toma a loja. Eu não tomei, não. Deu o IN pra mim. Peguei pra próxima vela. Top. Aí, ó. Deixa eu falar pra vocês o porquê que eu não podia pegar pra mesma vela aqui. Ó. Tá vendo essa vela aqui, ó? Olha nós que atravou com o corpo. Beleza. Aí, o que aconteceu? Aqui, ó. Ela praticamente rompeu-se esse... Ó. Ela rompeu uma vela de controle de região de venda. Entendeu? Ela rompeu essa vela de controle de região de compra válida ainda. Entendeu? E ela tem um pavio de busca aqui ainda. Que ela não foi descoberta. E ela deixou o pavio aqui. E aqui, ela tinha mais 50% pra buscar dessa outra vela de controle de região pra buscar um novo registro. Entendeu? Era na onde que ela ia terminar, ó. Deu quase 50% dessa vela aqui, ó. Na onde que fez essa nova baixa aqui com esse controle de região junto. Então, uma... Uma... Operação segura de put seria aqui. Entendeu? Só que aí seria depois do tempo. Entendeu? Aí, o que acontece? Essa próxima vela que provavelmente já tentou conectar de volta aqui. Porque ela já rompeu esses dois topinhos que foram feitos aqui. Entendeu? Entendi. Vocês entenderam ou não? Vocês não entendem? Eu explico de novo. Não tem problema não, gente. Não tem problema. Não tem problema mesmo. Eu explico. Eu não li explicar. Não li. Aí, basicamente, do jeito que o Gustavo nos apresentou, era que a gente tinha que ter paciência, esperar a vela voltar aí, pra depois ter uma continuidade do movimento. Porque ela teve aí uma nova alta confirmada, né? Aí, aqui, dá um put aqui, nessa vela aqui, dá um put aqui, ó. Você tá indo contra a mim, entendeu? É. Aqui, ó. Ela já rompeu aqui. Ela já rompeu aqui. Ela já conectou aqui. Mais de 60 vezes. Depois ela conectou nesse manual lote aqui. Rompeu aqui com o corpo. E deixou um novo registro. E tem um registro aqui que não foi descoberto ainda. Que a compra veio e foi negada aqui. Você tá entendendo? Tô bem, bem, bem melhor. Bem melhor. Aí, aqui, você dá um put aqui, ó. Aqui, ó. É um tiro no pé, entendeu? Porque ela tem algo pra buscar ainda. E aí, já começou a pressão dela. Você viu que ela começou e já indo pra cima, né? Vocês viram, né? Aí, o que ela ia fazer? Ela ia vir buscar aqui. Aí, o que ela faz? Ela respeita essa taxa, mas não respeita a taxa dividida. Porque muita gente pega na defesa da taxa dividida. E a corretora não quer que ninguém, não, hein? Tá entendendo? Aí, nós é mais esperto que nós faz, né? Por um tempinho aqui de 15 segundos, 20 segundos. Na hora que ela bate pra cima dessa taxa aqui, você já sabe que a venda tá forte. A venda vai reagir aqui. Não vai ser agora que ela vai conectar pra subir, pra estourar aqui. Porque aqui, ó. Ela já fez um topo aqui. 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 Então, ela tá fazendo topo mais baixo que o outro, entendeu? Aqui é com um topo aqui, assim. Tá entendendo? Aí, agora... Agora eu vou destravar aqui. Essa aqui era a banca. A banca é nosso trabalho, na real mesmo. Ele tava operando na real. Porque eu não gosto de operar enquanto a demo não, entendeu? Aí eu deixei na travada aqui pra ninguém ver. Porque eu queria que vocês passassem o sinal pra vocês não ficarem com pressão. Porque a banca aqui não tava na real, entendeu? Mas ela tava operando na real. Aí é... É só pra vocês verem que, tipo assim, ó. Todo mundo tá aqui pra aprender. Todo mundo tá aprendendo com o outro. E é só vocês pegarem esses movimentos que eu tô falando pra vocês. É basicamente esperar, entendeu? Tem hora que o gráfico não tá pra vocês. Então, você não apena. Só pega... Sabe o que é o melhor do mundo? É você abrir um gráfico e olhar nele. E falar assim, nossa, você entrar daqui. Entendeu? É tipo, você pega assim, ó. Nossa, essa aqui não tem jeito, entendeu? Essa aqui tem que dar mal, entendeu? É assim. Entendi. Bacana, mano. Bacana. Entendi sim. Clareou bem a mente, assim. Agora é treinar mesmo. Ver que o erro aí, na cagada, deu um ir. É, não. Mas nem cagada, não, cara. Eu pego e gosto de pegar e mostrar. Aqui também. Você acha que eu não tomo loja, filho? Aí eu ia pegar uma entrada aqui. O problema meu é que eu fico conversando. Eu não posso nem fazer aqui. Era um... Isso, Lé. Aqui, ó. Acabou de romper. Esse monolódio aqui, ó. Você acha que na hora que ela bater aqui em 5 segundos, ela ia ter que retrair, filho. Não tem jeito. Ela pode terminar vermelha aqui. Ela pode terminar vermelha. Não tem problema, não. E aqui eu pegar... Você ia entrar mesmo pra mim, uma vela? Com tempo menor? Não, não. Eu já ia pôr o modo segundo, entendeu? Eu ia pôr uns 5 segundos. Eu ia bater isso aqui. Eu já pegava. Porque ela não vai conectar aqui. Aqui acabou de romper. E rompeu esse pavio aqui. Esse pavio aqui já é detido. Porque aqui, ó. Olha lá. Ela não roubou. Ela termina com o curto. Aí o que acontece? Essa outra vela vem... Fica acertada. Entendi, mano. Uma maravilha, mano. Entendeu? Agora eu vou ficar aqui nos bastidores aqui. Tirar essas moedas tudo aqui, mano. Uma moeda diferente aí. Né? Vamos lá. Aí é essa aí. Hoje eu tive esse tempo aí pra fazer a live pra vocês. E eu espero que vocês gostou, né? Todo mundo entendeu, né? E que isso aqui nada mais nada menos. É do que esperar. Essa vela mesmo aqui, ó. Essa vela mesmo que não é aquela conectada com o corpo. Com o corpo. Com o corpo. É put. Entendeu? Só que tem que esperar. É só isso. Espera. Não, vou conectar aqui, ó. Mentir pra vocês. É mentir. Não é conectar aqui, ó. Mentir pra vocês. Tô falando bobaio. Aqui, ó. Na hora que... Se vocês quiserem marcar aí, ó. Marca aí, ó. Aonde cai? Marca aí essa vela que eu marquei aqui agora. Na hora que vier uma vela aqui, conectar com o corpo aqui. Conectar com o corpo. Ela vai descer. Conectar com o corpo. Ó, pode marcar aí. Se vocês tiverem ficar aberto. Aí. Mas, tipo assim, não sei se vai ser agora ou quando vai ser. Mas ela vai conectar uma hora aqui, entendeu? É, vamos deixar aqui. É que eu falo pra vocês da paciência. Olha a expressão que ela já fez de papinho aqui, ó. Tá vendo? Já veio até aqui, ó. Já veio até aqui. Aí você acha que esse... Aí é isso. Não, eu não acho, não. Eu tenho certeza. Pra que ela vier aqui, ela vai descer. Ela tem que romper aqui. A gente tem um... Nós temos um... Uma demanda de continuidade lá atrás. Segundo topo. Lá atrás, ó. Segundo topo. Nem aí na entrada, não, sabe? Na confluência lá. Aí ela pegando aí, ó. Oi. Oi. Caralho. E aí o que que é? Continuidade? Aqui, aqui. Aqui eu tinha que ter pegado. Aqui eu pegava. Ela vai vir até aqui, meu irmão. Dessa garota. Não dá nem pra pegar, meu irmão. Deixa eu pegar pra continuar. Aí ela até retrai, né? Pra você ver. Ah, não retrai. Essa aqui vai fechar com força. Boa que é isso, meu irmão. Tá, tem pressão aqui. Tem pressão aqui. Tem pressão aqui. Tá rompendo. Tá, tem pressão aqui. Ela pode começar a parar aqui. Ela vai começar a parar aqui. Não é. Ela tá quebrada. Tá, tem pressão aqui. Quem surfou nela aí, ganhou. Vamos ver se ela surfou um pouco nela. Eu acho que ela fecha aqui esse papo. Tá, tá, tem pressão aqui. Para de descer, não. Você tá doido? Vai lá pra baixo. Tá vendo? Tá vendo? É isso, galera. Hoje foi da hora pra vocês aí, viu, galera? Eu vou ter que sair aqui agora mesmo. Vou ter para a gravação da live. Eu vou colocar essa live lá no grupo lá. E tamo junto, viu, galera? Tamo junto mesmo. E se vocês tiverem alguma dúvida, manda no grupo lá. tchau. Tchau, tchau. Obrigado, viu, pela moral aí. Ô, é nóis. Obrigada, Juninho. Caiminha. Alô, alô, gente Tchau, tchau